Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog do Esporte, o canal focado em fotografia e aviação. Eu sou o Cardoso e hoje eu estou trazendo a terceira e última parte do vídeo sobre o evento que aconteceu no Aerocube de Pernambuco, aqui na coroa do avião. O vídeo de hoje é sobre asas rotativas, então bora para o vídeo pessoal! A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, por dentro do AS350 do GTA Pernambuco. Bastante espaçoso, pessoal. Os instrumentos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL